Bem, então agora vamos começar tudo de novo. Maninha, você não desistiu? Você não ficou com medo do bolo? Não. Eu vou fazer, fazer, fazer até acertar. Ninguém nasce sabendo. Não é, Dália? Vamos! Vá, vá, maninha. Ah, vamos começar. Farinha. Os ovos, Tonico. Três ovinhas. E o leite? O leite é tão bom que eu pus tudo na casa de chocolate. Não, mas a Márcia foi pegar o leite da Estrela. A Márcia? A Márcia mesmo. E uma ex-dora dessa, ela já deve estar com um borde cheio, cheio. Vai dar um beijinho. De leite, vai demorando. Mas eu não sei. Eu vou continuar de ser mais rápida. Ai, 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 ai. Oi! Ô, vela! Vai! Eu sei que você é do conta! Ai! 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 Ué! Paguei mía! Oh, vem bem? Ai... Ai! Mãe, mas o que que eu faço que aconteceu, mãe? Você derramou o leite tudinho, Márcia? Ai, não fui eu, foi leitão, leitão igual você. É, mas quem tava com o urbade na mão não era um leitão não, Márcia. Porque se leitão fosse gente, ele teria mais responsabilidade. Que desperdício, Márcia. Ai, mas agora eu já derramei, já tá derramado. Daí, e daí? E daí? E daí você trata de voltar lá e pegar mais leite que a Ninha tá precisando pra fazer o chocolate. Ó, Tio Márcia, olha pra isso. Ai, eu tô com cheio de leite, eu tô toda molhada. Eu não, eu nasci pra cheirar perfume, tem que tá aqui. Eu sou chique, chique. Márcia, você então, você larga essas suas chiquinhas de lado e vai pra lá e pega mais leite. Pronto. Ai! Mas o que é que você sabe que pode ameaçar tanta gente? Eu sei de tudo o que acontece nessa cidade. Eu escrevi algumas cartas denunciando o delegado. Ele estava por trás do rato do filho da Aninha. Espere, soldado. Você está falando sério. Claro, sério. Eu escrevi algumas cartas. Mas acho que eu mandei pra pessoa errada. Eu não obtive resposta. Claro, a carta tem que chegar nas mãos certas ou então não terá efeito. Mas o que mais você sabe, soldado? Eu sei de tanta coisa que não daria pra falar de uma vez só. Mas eu tenho certeza que esse documento de doação que a dona Jezebel apresentou pra arrancar a fortuna da Aninha é falso. Eu também suspeitava. Mas você disse que tem certeza. Como? Eu ouvi uma conversa entre o delegado, a dona Jezebel, o Sebastian e a Olga. A Olga ameaçou contar tudo, se não ficasse com uma parte da fábrica. É, faz sentido. E o Sebastian deve ter feito a mesma coisa. Mas o que você deseja, soldado Peixoto? Eu quero o cargo de delegado. Pois eu sou muito mais honesto. E quero a senhorita Olga. Goste de mim ou não, ela é o grande amor da minha vida. Soldado? Soldado, nós vamos nos unir. Vamos acabar com esses aproveitadores. Mas enquanto preparamos tudo... Viu, calado? Ah, sim, doutor. Sim. Vamos pegar todos de calças curtas.